Obrigado. Te amo. Obrigado. E tudo é só ansiedade Correndo sempre em busca de algo É como um pássaro preso sem asas Querendo a liberdade Se o meu Deus vier Porque o medo, porque a dor E sua vida está sem cor e tudo É só ansiedade Correndo sempre em busca de algo É como um pássaro preso sem asas Querendo a liberdade Não há motivo pra chorar Deus é maior que tudo Este pássaro vai chegar ao céu É o céu Leva-me alto Para estar dentro do teu altar Derrame agora o óleo da unção De sacerdote a rei Assim posso ser limpo Do santuário do amor Do meu Senhor Leva-me alto Para estar dentro do teu altar Derrame agora o óleo da unção De sacerdote a rei De sacerdote a rei Assim posso ser limpo Assim posso ser limpo No santuário do amor O meu Senhor O meu Senhor Leva-me alto Leva-me alto Para estar dentro do teu altar De sacerdote a rei De sacerdote a rei De sacerdote a rei De sacerdote o amor Do santuário05 Amém. Amém.